Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar é uma receita que eu faço, eu uso bastante e ela é muito boa e fácil de fazer então como ela é muito gostosa é muito elogio dessa carne de sol e todo mundo falou, coloca esse vídeo para explicar para as pessoas então eu estou explicando para você do jeitinho que eu preparo a minha carne de sol e é bem fácil, vem comigo preparar Vamos para a primeira etapa dos ingredientes nós vamos precisar de uma peça de colchão duro e sal grosso o suficiente e lembrando, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter toda a quantidade exata que a gente vai utilizar nessa nossa receitinha maravilhosa e vocês sabem o que eu vou fazer hoje? hoje nós vamos preparar uma carne de sol caseira, gostosa, um sabor incrível olha, a hora que vocês fizerem eu quero que vocês deixem aqui no comentário o sabor que fica essa carne de sol fica incrível, eu vou explicar para vocês passo a passo porque, sabe, eu não quero guardar essa gostosura só para mim eu quero participar, mostrar para vocês compartilhar todas essas coisas gostosas que a gente pode fazer na nossa vida, certo? então vamos limpar a nossa carne agora olha, primeiro passo nós vamos dar uma limpada na carne mas seja bem, essa gordurinha eu não vou remover porque essa gordurinha ela vai ser removida, mas não agora porque ela vai trazer um grande sabor bem gostosinho na nossa carne que eu vou explicar para vocês todinho como vai ser nós vamos retirar, olha, essas pelinhas está vendo, olha isso daqui não é nada legal então nós vamos remover olha, que é um tipo de um sebinho, olha que eu gosto de dar bem essa limpadinha que fica maravilhoso aqui, olha, está vendo, essa parte ela é muito dura mesmo então eu gosto de remover mesmo porque ela não vai resolver nada aqui para nós, olha então eu gosto de remover mesmo, olha ela é chatinha de tirar mesmo, viu mas você vai com uma faquinha, você consegue é que eu gosto de mostrar para vocês do jeitinho que eu faço que fica incrível o sabor muito gostoso olha, eu vou terminar de limpar a carne e eu já volto para mostrar para vocês então veja bem, olha é sempre retirar esses nervinhos, está vendo é um tipo de uma membrana isso daqui não fica legal na carne agora aquela gordurinha lá embaixo foi o que eu falei para vocês eu vou deixar esse daqui, olha, já não é uma gordura é um sebo então nós vamos remover olha, a gordurinha continua removi todinha aquele sebinho aquelas pelanquinhas, né, que isso aí é desagradável eu vou falar para vocês da maneira que eu faço que eu sempre fiz então eu pego assim, mais ou menos da grossura, assim, de uns três dedos e corto o pedaço e vou até embaixo, olha aí, o que nós vamos fazer, olha nós vamos cortar, assim, cubos grandes, olha cubos grandes ó desta maneira, ó e eu estou usando o colchão duro por quê? porque eu acho que o colchão duro é uma carne bem saborosa e ela dá um rendimento muito bom mesmo, né mas você pode usar a carne da sua preferência olha, vai ser assim até o fim eu vou cortar todinha essa carne e eu já volto para mostrar para vocês como ficou olha, pessoal deixa eu passar uma dica para vocês falar para vocês o que eu fiz também na hora que eu tirei da embalagem eu comprei aquela embalagem a vácuo, né mas você pode comprar pedaços menor ou no seu açougue que dá certo também eu gosto de lavar carne eu ponho embaixo da torneira e lavo ela bem lavadinho deixa escorrer deixa esse resultado porque eu acho que ela dá uma coloração mais clara, sabe ela fica bem bacana mesmo, né você vê, ela está sequinha não usei nada eu deixei ela escorrendo você coloca dentro de uma assadeira e deixa assim levemente alto você levanta uma parte que vai ficando aqui e você vai removendo aquele líquido bom, agora, olha eu peguei uma xícara de chá e meia de sal grosso vamos ver se eu vou usar tudo eu falo para vocês e as minhas xícaras de chá elas são de 200 ml certo? então vamos olhar eu vou falar para vocês quando está bom porque ela tem que ficar bem salgadinha mesmo, né e mesmo que você acontecer de você colocar um pouco mais não tem problema, tá depois eu vou explicar para vocês o porquê não tem problema nenhum dá uma boa misturada envolva ela todinha no sal e é bastante mesmo não precisa se assustar que é assim mesmo olha pessoal eu falei para vocês que eu peguei uma xícara de chá e meia ficou meia então eu usei uma xícara de chá de sal grosso mas se acontecer de você colocar mais não tem problema tá bom? é só para vocês terem uma ideia mas nessa quantidade de carne que eu estou com 3,5 kg certo? mas não tem problema mesmo que for um pouco a mais não se preocupa então nós vamos colocar eu vou colocar aqui olha dentro desse dessa vasilha aqui com tampa tem que ser de plástico não deixa no alumínio porque o sal grosso junto com alumínio não deixa que não é bom para a saúde então nós vamos colocar assim nessas embalagens plásticas com tampa e se não tiver tampa você vai colocar esse plástico filme em cima fechar direitinho porque agora o que nós vamos fazer? nós vamos levar para a geladeira e ele vai ficar dentro da geladeira olha todas que sobrou de sal vamos jogar em cima pode colocar tudo aqui colocamos todos aqui dentro coube tudo então agora o que nós vamos fazer? nós vamos colocar a tampa e nós vamos levar na geladeira até amanhã amanhã esse horário você vai lá e dá uma mexida nela só se você quiser se achar que falta sal você pode pôr um pouquinho de sal grosso em cima que não tem problema mas dê uma mexida volta para a geladeira nós vamos voltar daqui a quatro dias era para ele ficar quatro dias e quatro noites no sal grosso mas sempre veja bem na geladeira nunca em cima de uma pia essas coisas geladeira e nem freezer é geladeira e aí eu vou voltar para continuar e mostrar para vocês a maneira que eu faço tá bom? então eu vou levar para a geladeira olha pessoal já passou quatro dias então agora nós vamos abrir a nossa a nossa carne olha como ela ficou meia esbranquiçada olha tá vendo? derreteu todo aquele sal então todo dia eu ia lá dava uma mexida no segundo dia eu coloquei duas colheres de sopa de sal mexi só em cima e deixei então olha quatro dias agora o que nós vamos fazer? nós vamos levar na pia lavar ela bem lavadinha e vamos colocar de molho na água no mínimo por três horas de duas a três horas tá bom? olha pessoal tem todo esse líquido que sobra no fundo esse a gente descarta tá? é normal é normal acontecer isso agora nós vamos colocar bastante água pra cobrir aí vamos esperar mais ou menos de duas a três horas a gente depois dá uma mexidinha enche a água novamente bem lavadinha aí eu continuo mostrando pra você o que a gente vai fazer e eu já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar olha pessoal já passou duas horas né? tá no ponto olha então a gente vai escorrer essa água deu uma boa mexida escorre e vamos colocar mais um pouco pra dar mais um enche a guardinha nela porque ela ficou bastante dias no sal né? e é necessário olha escorre de novo agora ela ficou pronta pra gente cozinhar vamos lá nós vamos precisar da carne né? uma cebola dois dentes de alho amassado e água o suficiente e uma panela de pressão então o que que nós vamos fazer? olha nós vamos colocar a carne pra essa quantidade vocês têm que pegar uma panela de pressão assim maior né? ou então cozinhem duas vezes né? mas aí na sua casa você pode pegar como eu falei um pedacinho menor de colchon duro né? agora o que nós vamos fazer? nós vamos colocar a cebola assim picadinha tá vendo? grosseiramente e o alho e nós vamos colocar água veja bem não é pra cobrir de água olha não chega a cobrir tá vendo? a quantidade de água agora eu vou levar no fogo tampar a panela a hora que começar a fazer barulho você conta assim 35 minutos você vai abrir a panela e ver se a carne está macia se ela tiver dura e tiver faltando água você coloca mais um pouquinho e se ela tiver macia aí eu volto e eu explico pra vocês como vai ficar vamos lá e eu volto pra mostrar pra vocês o ponto que vai ser tá bom? que é com pouco líquido mas eu volto pra mostrar pra vocês olha pessoal reduziu bastante a água olha tá vendo? mas não deixa secar por completo senão vai formar uma casquinha e dourar a carne e aí essa carne não é pra nós fazer isso né? então olha essa quantidade já é o suficiente a minha carne ela demorou 45 minutos pra ficar pronta ela ficou totalmente cozida e tá bem macia então agora olha o que eu vou fazer tá vendo essas gordurinhas que nós deixamos olha então eu procuro remover essas gordurinhas e aí olha tá vendo o fio da carne e eu corto ao contrário olha por que que eu corto ao contrário? que é pra deixar é assim ficar é bem pequenininho os pedacinhos dos fios olha tá vendo? olha olha o fiozinho como ficou olha ficou fica fácil olha pra você fazer o nhoque recheado pra você fazer um escondidinho tá vendo? o pedacinho agora se você olha por exemplo se você cortar aqui vai ficar dessa maneira se você cortar deste tamanho ele vai ficar comprido tá vendo? olha olha como fica olha a diferença tá vendo? eu gosto mais dessa maneira olha então aqui já é uma hora que você pode fazer escondidinho você pode fazer o que você quiser com essa carne e eu vou cortar todas e eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou porque eu vou dar mais um segredinho pra vocês pessoal olha eu quero passar uma dica pra vocês é por exemplo você fala assim eu quero colocar na feijoada o que é que você vai fazer sabe aquele passo que nós colocamos lavamos bem a carne e colocamos de molho isso você faz a mesma coisa deixa duas horas troca a água depois pra fazer uma feijoada você pode dar uma ferventada só com água e colocar na feijoada ou você lava ela bem se ela não estiver tão salgada joga direto na feijoada e aí você pode deixar até esses pedacinhos de gordura que vai ficar bem gostoso também eu estou fazendo assim porque eu gosto de fazer escuridinho em óculos encheado então eu faço dessa maneira por isso que eu gosto de cortar e limpar ela deixar pra adiantar porque isso daqui dá muito trabalho pra fazer tudo no mesmo dia né que inclusive eu vou até congelar eu coloco no saquinho tudo eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou fazer aí eu mantenho congelada mas aí você pode manter também essa carne pra facilitar você vai deixar ela de molho e você vai ferventar ela dar uma fervura nela depois você tira deixa esfriar você pode congelar também a hora que você for preparar a sua feijoada ela vai estar prontinha pra você pra feijoada receber a sua carne tá bom como é um colchão duro ela vai cozinhando dentro do feijão que vai deixar um sabor incrível e olha a hora que vocês fizerem essa carne de sol eu quero que vocês deixam aqui no comentário que olha gente todo mundo que eu ensinei é um sabor incrível é muito gostoso mesmo e vale a pena fazer é como eu te falei não é tanto pelo dinheiro é pelo sabor que vai ficar tá bom eu vou continuar e eu já volto pra mostrar pra vocês olha pessoal eu vou pegar assim eu vou dividir mais ou menos em duas ou três porções é aqueles saquinhos de alimento que eu vou colocar no freezer e agora o meu tá cortadinho mas o seu poderia estar em pedaço só com aquela fervura certo mas tem que tá frio então nós vamos pegar a carne e nós vamos colocar aqui dentro olha porque se a gente colocar assim dentro de um de uma embalagem de plástico às vezes é começa a pegar muito espaço assim no nosso freezer não é mesmo então a gente vai colocando e aí você faz a quantidade a porçãozinha que você acha que serve pra você que está bom pra você porque com a carne de sol tem muitos pratos que você pode preparar não é mesmo fica bem gostoso olha pra mim uma já tá bom então nunca faça isso ó tá vendo você vai fazer assim você vai deitar e aí nós vamos arrumar ó tá vendo pra não pegar espaço no freezer olha como fica agora tchau tchau